A tua visão, cara, e ó, eu não quero dizer nada, com nada que eu for falar aqui, nada negativo. A tua visão, pelo que parece aí, é uma visão do cristianismo que tem bastante ligação com o humano, como você falou. Tu pega ali os ensinamentos, eu imagino, tu pega os ensinamentos ali e tal, e aplica isso na vida real. Isso. Cara, eu acho que uma das coisas que me afastou da igreja, porque eu ia bastante pra igreja com a minha mãe, até porque ela me fazia ir, tem a ver com o contrário, tá ligado? Os caras querendo que o humano fosse divino. E aí torna uma experiência, além de maçante, punitiva. Tu tem a tua visão diferente disso, eu imagino. É bem diferente disso. É bem diferente disso. Mas eu tô falando besteira, porque... Você tá falando, tudo que você tá falando faz sentido. É, porque é assim que eu me sentia, sabe? Era, pô, eu não... Não é nem questão do que eu não posso ou o que eu posso fazer. Tem mais a ver com medo, sabe? Os caras encutavam medo, qualquer coisa que você fazia, qualquer coisa que você falava. E isso era uma parada que eu não curtia muito, porque... Eu sempre fui um cara que eu corri atrás dos meus troços, entendeu? Por exemplo, pô, fiz prova pra estudar na escola técnica, duas vezes. Passei na faculdade, não sei o que e tal. E eu via uns caras que queriam me dizer que aquilo ali não tinha muito a ver comigo, não. É, uma forma de querer te emburrecer, né? É. Eu acho o seguinte, que não só o cristianismo, mas vou falar do cristianismo, que é meu lugar. Ele pode ser altamente emburrecedor e alienante, a partir do momento em que ele se propõe a ser um projeto de poder. Seja esse poder político, um poder da mente, do controle da mente, do capital, do medo. Porque não tem nada melhor pra uma religião do que trabalhar com medo. Com certeza. Quando você pensa, o cristianismo pode ser isso, ou a referência pode estar em Jesus de Nazaré. Que foi aquele carpinteiro, de vida simples, que relacionava com todo mundo, que não exaltava o templo. Ele fala, pode destruir que eu faça o templo em três dias. Ele não tá falando do templo físico, mas ele tá falando do templo da nossa vida. Nós somos o templo. Então, ele relativiza esse poder do templo, ele relativiza o poder do dogma. A partir do momento em que ele inclui seres, pessoas que, dentro do contexto do dogma, não estaria presente. Ele acolhe publicanos, pessoas que tinham comportamento, do ponto de vista religioso, reprovável. Mas ele acolhe, dando oportunidade de mudanças na caminhada. Então, o cristianismo pode ser um lugar de controle, um projeto de poder, que se expressa na política, que se expressa nesse controle dos templinhos, sendo uma base de controle, uma base de manipulação de seres humanos. Ou ele pode ser uma coisa que se assemelha mais à vida, à vida onde ele acontece na história, na caminhada. Você aprende, não a partir dos dogmas, a partir de uma coisa que tá dentro de você. Porque o cara não precisa ter religião nenhuma pra saber, pra ter um mínimo de senso de respeito. Aliás, eu tenho alguns amigos que são ateus. E fazem parte da minha lista de seis amigos, dos melhores amigos, dois ou três são ateus. E são pessoas de um comportamento ilibado pra mim. E eles não estão fazendo isso em nome de Deus. Eles estão fazendo isso em nome da humanidade, em nome da consciência que eles têm do que deve ou não fazer. Então, eu concordo muito com você e eu acho que eles se conectam justamente com o que você tá falando, os ateus.